E aí, foi aqui do momento, que ele pique aquelas coisas menor No toque da produção de São Mateus, vai da frente que o trem vem vindo RDG, manda pra ela seu puro Ma pro todo de conjunto da BMW, colocada na cinta, as mulher não resiste Essa porra mesmo, hoje eu tô pro crime 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 Hoje atrapa a te ponta, hoje atrapa a te ponta, hoje atrapa a te ponta, joga a xeréca pra seguir pra baixo Hoje atrapa a te ponta, joga a xeréca pra seguir pra baixo Hoje atrapa a te ponta, hoje atrapa a te ponta No toque da produção de São Mateus Sai da frente que o trem vem vindo RBG Manda pra ela teu puro Abro todo de conjunto da BMW, blocada na cinta, a mulher não resiste Essa porra mesmo, hoje eu tô pro crime 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 Hoje atrapa a te ponta, hoje atrapa a te ponta, joga a xeréca pra seguir pra baixo Hoje atrapa a te ponta, hoje atrapa a te ponta, joga a xeréca pra seguir pra baixo Hoje atrapa a te ponta, hoje atrapa a te ponta